Oh, aquecimento paelas, aquele pique de putaria, né? Aquecimento paelas, deixa eu botar pica pra fora Você babou, você chupa Bota na bota, na bota, na bota, na bota, na boca e chupa Você babou, você babou, você chupa Bota na bota, na bota, na bota, na bota, na boca e chupa Bota na bota, na bota, na bota, na bota, na boca e chupa Bota na bota, na bota, na bota, na bota, na bota e chupa Desce a xereca no chão, sobe roçando na glock Ela gosta, ela se envolve, só porque me viu de revólver Desce a xereca no chão, desce a xereca no chão Ela gosta, ela se envolve, só porque me viu de revólver O DJ Vigares tenta imunerar Terrorista, mulher Participo para elas Bota na boca Você babou Você babou Você chupa Bota na boca Desce a xereca no chão Sobe roçando na glock Ela gosta, ela se envolve Só porque me veio de revólver Desce a xereca no chão 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 Ela gosta, ela se envolve Só porque me veio de revólver O DJ Vigarista é terrorista, mulher Articibito para eles